Boa noite senhoras e senhores, é com muito orgulho que a Câmara Municipal de Divinópolis recebe a todos nesta noite, quando estaremos homenageando aqueles que foram e ainda são destaque trabalhando em prol do movimento comunitário de Divinópolis. Nesta noite, 13 pessoas que se destacaram em atividades que promovem a qualidade de vida na região onde vivem, que lutam pelo interesse da coletividade, sem remuneração e dedicando um tempo que muitas vezes lhes é caro, estarão recebendo a comenda Líder Comunitário 2011. Sejam muito bem-vindos à Câmara de Divinópolis nesta noite especial. Para o início da solenidade, faremos agora a composição da mesa de honra. Convidamos, para tomar lugar à mesa, o excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Divinópolis, vereador Pastor Paulo César. Convidamos também o excelentíssimo senhor vice-presidente da Câmara de Vereadores, vereador Anderson Saleme. Convidamos o excelentíssimo primeiro secretário, vereador Geraldinho da Saúde. Convidamos o excelentíssimo senhor segundo secretário da Câmara de Divinópolis, vereador Rodson do Zé Milton. Convidamos também, para tomar lugar ao plenário, o excelentíssimo senhor vereador Adair Otaviano. Convidamos também o excelentíssimo senhor vereador Antônio Paduano. Convidamos, para tomar lugar ao plenário, a excelentíssima vereadora doutora Heloísa Serri. Convidamos também o excelentíssimo senhor vereador Edmar Rodrigues. Convidamos, para tomar lugar ao plenário, o excelentíssimo senhor vereador Beto Machado. Convidamos também o excelentíssimo senhor vereador Hilton de Aguiar. Convidamos, para tomar lugar ao plenário, o excelentíssimo senhor vereador Milton Donizete. E finalizando a composição do plenário, convido o excelentíssimo senhor vereador Roberto Bento. Convido agora, o senhor presidente do Poder Legislativo Municipal, vereador Pastor Paulo César, para dar início aos trabalhos desta solenidade. Boa noite, senhoras e senhores. É uma satisfação muito grande estarmos aqui neste momento. Momento marcante, na qual nós, vereadores, temos a honra de prestar esta homenagem a estes homens e mulheres que engrandecem a nossa cidade, através da atuação no movimento comunitário. E por isso, recebem nesta noite, a importante comenda líder comunitário 2011. Convido o vereador vice-presidente Anderson Saleme, que faça a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada, e em seguida, vereadora Daira Otaviana, a leitura de um artigo da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Louvor Universal, aleluia. Louvai ao Senhor todas as nações, louvai-o todos os povos, porque sem limites é a sua misericórdia para conosco, e eterna a fidelidade do Senhor. São palavras da salvação. Artigo 2º. Todos os seres humanos podem invocar os direitos e as liberdades proclamados na presente declaração, sem distinção alguma, nominadamente, de raça, de cor, de sexo, de língua, de religião, de opinião política ou outra, de origem nacional ou social, de fortuna, de nascimento ou de qualquer outra situação. Além disso, não será feita nenhuma distinção fundada no estatuto político, jurídico ou internacional do país ou do território, da naturalidade da pessoa, seja esse país ou território independente, sob tutela, autônomo ou sujeito a alguma limitação de soberania. Agradecemos vereador Anderson Saleme pela leitura da Bíblia, também vereadora Dair Otaviano pela leitura da Declaração Universal dos Direitos Humanos. O movimento comunitário nasceu no Brasil pela necessidade de enfrentamento aos graves problemas da população mais humilde, mais empobrecida. A luta, que no início buscava aluguéis mais baratos, moradia própria, infraestrutura urbana e a regularização do fornecimento de água e energia elétrica, requeria a construção de organizações capacitadas para reivindicar, formular e acompanhar a execução das políticas sociais. Com o passar do tempo, a população organizada foi adquirindo consciência, passando a compreender, a identificar com maior consistência as verdadeiras raízes dos problemas sociais e discutir com mais profundidade questões como a saúde pública, o emprego, a educação, moradia e cidadania. Esta compreensão levou a que o movimento comunitário passasse a jogar um papel de reconhecida importância no cenário político, tanto perante os poderes constituídos, como também em relação aos demais movimentos sociais. É notório que o líder comunitário, em seu trabalho voluntário e dedicado, contribui para a melhoria do espaço ao seu redor e desperta a consciência política dos cidadãos, servindo como ponte para o poder público, a comunidade, o presidente do bairro, é o porta-voz de uma sociedade organizada e, por isso, nesta noite, a Câmara de Vereadores homenageia estes homens e mulheres que, muitas vezes, abrem mão de um tempo que lhes é precioso para defender os interesses daqueles que, muitas vezes, sequer lhes dão o devido valor. Parabéns a todos os líderes comunitários homenageados nesta noite. Tenham a certeza de que os nomes de vocês já fazem parte desta centenária história de nossa querida Divinópolis. A todos vocês, os nossos parabéns. Devolvemos a palavra ao servidor Silvio França para que dê prosseguimento ao nosso cerimonial. Eu gostaria de registrar algumas presenças. Registramos aqui a presença do Paulo César de Oliveira, representando o deputado Fabiano Tolentino, também do secretário municipal de desenvolvimento econômico sustentável, Darcio Abu de Lemos. Registramos também a presença do assessor parlamentar Geraldo Magela, representando o deputado federal Domingo Sávio. Registramos também as justificativas enviadas pelo próprio deputado federal Domingo Sávio, que diz Venho por meio deste agradecer o convite para participar da entrega da Comenda Líder Comunitário 2011. Infelizmente, não poderei estar presente em razão de compromissos agendados anteriormente. Faço-me representar pelo chefe de gabinete Geraldo Magela Maia do Amaral, a quem pedi que levasse os meus cumprimentos a todas as lideranças comunitárias, pela justa homenagem que recebem do Legislativo Municipal, parabenizando-os pelo trabalho permanente em busca de melhorias para as suas comunidades. Tenho certeza do meu compromisso com todos vocês, atenciosamente, deputado federal Domingo Sávio. Aqui representado pelo assessor parlamentar Matheus Costa, o deputado federal Jaime Martins também enviou uma justificativa e diz Primeiramente, agradeço a gentileza do convite para participar desta importante solenidade de entrega da Comenda Líder Comunitário 2011. Estendo meus cumprimentos a todos os homenageados desta noite, que se destacaram por suas disposições políticas em defesa dos interesses de suas comunidades. São, sem dúvida, os grandes responsáveis por aproximar cada vez mais o poder público do seu titular e do povo. Lamentavelmente, devido a compromissos que cumpro na capital federal, não pude comparecer. No entanto, solicitei ao meu assessor, Matheus Costa, que me represente e seja portador de minhas considerações. Um grande abraço a todos, atenciosamente, Jaime Martins, deputado federal. Neste momento, convido a todos para, de pé, cantarmos juntos o hino municipal de Divinópolis. Nas terras do oeste, princesa altaneira, cidade oficina de filhos leais. Festo de Divinópolis, bem brasileira, parcela fecunda de Minas Gerais. Cidade esperança, cidade esperança, por sonhas e as trevas, Sobre o futuro, de veras grandeza, em que recolhas tudo, Que hoje semeias, com os olhos em alvo, na Tua realeza. Cidade esperança, cidade esperança, cidade esperança, Sátilha é o civismo, que anima a Tua gente, Afeita o trabalho, a conquista do pão, E cabeceria, quem sabe levar virente, E aí vem o orgulho, que é quase oração. Cidade esperança, cidade esperança, por sonhas e as trevas, Sobre o futuro, de veras grandeza, em que recolhas tudo, Que hoje semeias, com os olhos em alvo, na Tua realeza. Fazendo da fé e da fraternidade, um hino sonoro, Que Sua paz me ensina, o céu foi que veio, Teu nome cidade, Cristo mandou-te ao venço, Cidade divina. Cidade esperança, por sonhas e as trevas, Cadê o futuro, de veras grandeza, em que recolhas tudo, Que hoje semeias, com os olhos em alvo, na Tua grandeza. Amém. Gostaríamos de registrar também a presença de Valéria Ferreira, assessora parlamentar, aqui representando a deputada estadual Luzia Ferreira, e também registrar a presença do ex-deputado e ex-vice-prefeito de Divinópolis, doutor Rinaldo Valério. Neste momento, daremos início às homenagens, em cumprimento à resolução nº 376 de 2007, que dispõe sobre a criação do título de Líder Comunitário do Ano, comemorado em 24 de junho. Apenas lembrando que cada homenageado terá dois minutos para se pronunciar, se assim o desejar, bastando para isto se dirigir até esta tribuna, logo após o recebimento da homenagem. Para dar início à entrega das comendas, então convido o vereador Edson Souza para conferir o título de Líder Comunitário do Ano de 2011, a Ana Paula de Oliveira Freitas. Ana Paula de Oliveira Freitas, ou Ana Paula do Quintino, como é conhecida, é casada, mãe de duas filhas, nasceu no Rio de Janeiro e em 1987 veio para Divinópolis, se instalou no bairro Quintino e vive na mesma casa até hoje. Em 1996, foi eleita como presidente da Associação de Moradores do Bairro, que na época também abrangia os bairros Casa Nova e Chácaras Santa Rita. Foi membro do Codema, na administração do ex-prefeito Aristide Salgado, membro da Fambacorde e também foi colunista do extinto diário do poste. É por sua contribuição ao movimento comunitário que Ana Paula de Oliveira Freitas recebe nesta noite o título de Líder Comunitário do Ano de 2011. Aplausos. 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 Boa noite a todos. Vereador, eu confesso que eu fiquei assustada com o telefonema pela dedicação de você. Sabe por quê? Porque eu sou a líder comunitária mais polêmica dessa cidade e fui escolhido pelo vereador mais polêmico e mais louco dessa cidade. Mas, mas se engana quem acha que o Edson é louco e que a Ana Paula do Quintino é polêmica. Eu sou verdadeira. E a Ana Paula do Quintino existe, porque ninguém passou o que eu passei tendo que olhar moradores do Quintino mortos na rodovia para carros não passarem por cima. Por isso eu sou polêmica. Não para me aparecer e não por mim, mas pelo lugar que eu escolhi para viver, criar minha família, as minhas filhas são nascidas aqui. Então, eu continuarei sempre sendo polêmica. E se tratando em relação a MG 050, vocês podem ter certeza que eu estarei sempre presente. E muito obrigada. Convido agora o vereador Anderson Saleme para conferir a comenda líder comunitário do ano de 2011, a senhora Patrícia Aparecida de Almeida. A senhora Aparecida de Almeida nasceu em 1969. É casada, mãe de três filhos. É técnica de enfermagem e patologia clínica e atualmente cursa designer de moda na Faced. Em 2006, iniciou seu trabalho como vice-presidente do Conselho Comunitário. Dois anos depois, em reconhecimento pelo seu trabalho, foi eleita presidente para o primeiro bienio de 2008 a 2010. Assim, Patrícia conseguiu melhorias para o bairro, como a nova sinalização de trânsito da Rua Goiás e a reforma da passarela que liga os bairros Porto Velho e Esplanada. Por sua grande contribuição ao movimento comunitário, é que Patrícia recebe nesta noite a comenda de líder comunitário do ano de 2011. Música 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 Boa noite a todos, eu confesso que estou tão emocionada e sem palavras. Eu quero dizer que essa homenagem eu a recebo em nome do Conselho de Bairro, que é uma equipe extremamente responsável, unida e trabalha com muita dedicação. Então é em nome do bairro e do Conselho que eu recebo, mas muito obrigada. Música Convido agora o vereador Adair Otaviano Para fazer a entrega da comenda Líder Comunitário do Ano ao senhor José Francisco Neto. José Francisco Neto nasceu em maio de 1937 na cidade de Bom Despacho e veio para Divinópolis aos 9 anos de idade. Há 45 anos é confrade da Sociedade São Vicente de Paula. Trabalhou por 50 anos como carpinteiro e em 1986 assumiu o Conselho Comunitário do bairro Nossa Senhora da Conceição. Também atuou como vice-presidente do Conselho para contribuir com a experiência adquirida no mandato anterior. Sempre buscou o bem da comunidade e esteve à frente das barraquinhas para arrecadar fundos para a construção da sala do Conselho. É por este motivo e por seu engajamento que recebe nesta noite a comenda de Líder Comunitário do Ano 2011, o senhor José Francisco Neto. Obrigado. 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 que me carregou 4 anos eu na cadeira de roda então estou aqui é um prazer de vir aqui ver um companheiro comigo, com muito meu amigo tem a Ivone, o marido dela então a gente tem que agradecer que na época eu parei de trabalhar aposentei com 49 anos e continuei trabalhando mas depois tive tive um um derramo, depois tive mais outro depois tive umas 3 válvulas no coração então o médico falou, você não anda mais nunca então daí eu vou pegar o setor de ir pegar o quarto lá tudo aleijado, né? estou aí, hoje, o médico errou graças a Deus estou andando mas muito obrigado questão de ordem, presidente questão de ordem vereador Anderson Saleme senhor presidente convidados público em geral eu peço licença para me retirar nesse horário em razão da posse como presidente do Lions Club de Vinópolis Pioneiro infelizmente houve uma coincidência de compromissos e eu cumpri a minha tarefa com os líderes comunitários e peço desculpas e licença senhor presidente para me ausentar porque o evento começou às 7h30 eu já estou quase uma hora atrasado muito obrigado queremos conceder a permissão ao vereador para se ausentar e leve as nossas felicitações pela por essa nova tarefa essa nova missão sabemos que vossa excelência tem competência para estar à frente desta importante missão deste clube de serviço justificável a sua ausência e também queremos justificar a ausência do vereador Edson Souza que por motivo semelhante após a diretoria do Rotary ele também teve que se ausentar devolvemos a condução dos trabalhos ao cerimonial para que dê continuidade para dar sequência a esta tão importante noite no legislativo municipal convido agora o vereador Antônio Paduano para fazer a entrega da comenda líder comunitário do ano para a senhora Carmen Maria Silva Carmen Maria Silva nasceu na comunidade de Mata dos Coqueiros em Divinópolis foi fundadora e a primeira presidente da associação de moradores do bairro Jardim Primavera no período de 2008 a 2010 onde sempre lutou e ainda luta para buscar melhorias para a sua comunidade dentre várias ações Carmen conseguiu da prefeitura a elaboração do projeto de rede de esgoto e drenagem pluvial atualmente como vice-presidente Carmen continua a luta diária em prol de melhorias para o bairro por sua contribuição é que nesta noite Carmen Maria Silva recebe o título de líder comunitário do ano de 2011 uma boa noite a todos eu gostaria de agradecer aos vereadores aqui presente em especial para o ano pela homenagem do dia de hoje dizer que eu estou muito agradecida pela homenagem fiquei muito feliz de ter sido escolhida por ele gostaria de agradecer o bairro Jardim Primavera aos moradores de lá por ter me colocado eu como líder comunitária me apoiando nessa batalha que às vezes é um pouco difícil e gostaria de dizer que o bairro Jardim Primavera está de portas abertas para receber vocês a qualquer hora que em nome da população de lá e gostaria mais de agradecer ao Bauduano pela sua homenagem hoje vou falar pouco mas é isso aí gente muito obrigada a todos convido agora a vereadora doutora Heloísa Serri para entrega da comenda líder comunitária do ano ao senhor Rodrigo Corra Giani Rodrigo Corra Giani ocupa seu segundo mandato à frente da presidência da Associação de Moradores do bairro Bom Pastor nasceu em Divinópolis em maio de 1980 Rodrigo é graduado em administração de empresas com habilitação em marketing e negócios pela Faculdade de Ciências Econômicas de Divinópolis a FACED se dedica aos interesses da região do bairro Bom Pastor desempenha esta atividade com desenvoltura mostrando a sua vocação para ajudar o próximo é por este motivo que nesta noite Rodrigo Corra Giani recebe a comenda de líder comunitário do ano de 2011 Estou fazendo uma pequena correção do nome do nosso homenageado é Rodrigo Correia Giani Giani Boa noite a todos boa noite vereadores doutora quero estou bem emocionado porque receber essa homenagem de uma mulher política que trabalha com transparência com ética que trabalha por todos nós e que eu ligo toda vez quando eu preciso de ajuda estou lá ligando para ela em nome da Associação de Moradores do Alto Bom Pastor eu agradeço a senhora e agradeço aos meus pais ao meu tio Rinaldo que está aqui e muito obrigado convidou agora o vereador Edmar Rodrigues para fazer a entrega da comenda líder comunitário do ano de 2011 a senhora Ivone Morato Viegas Ivone Morato Viegas nasceu em julho de 1951 como ex-presidente do bairro Nossa Senhora da Conceição apoiou vários projetos comunitários coordenadora de eventos na região ex-membro do Conselho de Saúde militante na área política é atualmente presidente da Federação das Associações de Moradores de Bairros e Conselhos Comunitários Rurais de Divinópolis a Famba Acorde por sua extensa contribuição ao movimento comunitário é que recebe nesta noite o título de líder comunitário do ano de 2011 a senhora Ivone Morato Viegas Música 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 Boa noite a todos a todas boa noite aos vereadores nossos amigos obrigada de mar pela lembrança pelo carinho por essa homenagem eu peço licença para dividir essa homenagem com cada líder comunitário dessa cidade a gente sabe e se faz pergunta por que é que uma pessoa tira dias horas do seu dia às vezes deixa seus afazeres sua família e se dedica a essa missão eu particularmente e eu tenho certeza que a maior parte de nós líderes comunitários essa força a gente tira de um mestre maior que pra mim esse mestre é Jesus e que nos ensina que nós devemos fazer o reino do céu acontecer aqui na terra e é com essa disposição que a gente procura né obrigada que a gente procura levar justiça né batalhar por mais justiça social em nossas comunidades em nossas cidades e é com isso que a gente vê crescer a sociedade e isso vale a pena né e também quero pedir a essa casa aos nossos novos vereadores o ano que vem no centenário né de Divinópolis que se faça desse dia uma comenda né a todos os líderes comunitários em 2012 por fazer parte da história de Divinópolis essas pessoas então que fique aí que se crie alguma coisa que possa homenagear esses líderes comunitários que é muito bom gente a gente às vezes nos caminhos ser reconhecido né então 2012 eu acho que é a hora do centenário rever nossa história e o líder comunitário faz parte muito forte nessa história de Divinópolis obrigada convido agora o vereador Geraldinho da Saúde para fazer a entrega da comenda líder comunitário do ano de 2011 ao senhor Ricardo Lúcio de Andrade Ricardo Lúcio de Andrade tem 33 anos é morador do bairro Santa Lúcia foi vice-presidente do conjunto habitacional Santa Lúcia e desde 2010 permanece como presidente onde pleiteou várias melhorias para a comunidade atuou também como vice-presidente por dois anos da Irmandade de Nossa Senhora do Rosário e hoje Ricardo trabalha no CRAS Sudeste no bairro Interlagos com jovens e adultos por sua grande contribuição ao movimento comunitário é que nesta noite recebe o título de líder comunitário do ano o senhor Ricardo Lúcio de Andrade boa noite pastor Paulo boa noite senhores vereadores povo aqui presente é de soma importância e de muita alegria que eu recebo hoje essa homenagem é do nosso caro nobre vereador Geraldinho da Saúde porque tem sido um parceiro nosso lá da nossa comunidade e vim falar aqui hoje nessa noite de comunidade depois de uma palavra ilustre igual foi da dona Ivone é muito difícil mas fico feliz de estar aqui o Geraldinho conhece a nossa luta conhece a nossa batalha e fico satisfeito Geraldinho de estar recebendo as suas mãos porque tem sido parceiro e sabe como é difícil ser representante hoje de comunidade ainda mais atrás de um legislativo atrás de um executivo que a gente tenta fazer o nosso papel então eu agradeço de coração peço aos vereadores também que olhem mais para esse conselho de comunidade e que a gente possa cada dia mais estar trabalhando e estar vendo a nossa comunidade crescer e no crescimento da comunidade automaticamente o crescimento de Vinópolis uma boa noite a todos e muito obrigado convido agora o vereador Beto Machado para fazer a entrega da comenda líder comunitário do ano ao senhor Juarez Gomes Branquinho Juarez Gomes Branquinho é natural da comunidade de Lagoa localizada no distrito de Santo Antônio dos Campos foi líder comunitário por dois mandatos na comunidade de Lagoa e atualmente ocultou cargo de vice-presidente do sindicato rural de Divinópolis Juarez ainda é responsável por várias atividades da Divinissor como leilões exposições de galos e cavalos pelo parque Pionzinho pelo palco Novos Talentos e pelo projeto Trilha do Futuro e palco de viola Raízes é por sua contribuição ao movimento comunitário que recebe nesta noite a comenda de líder comunitário do ano de 2011 o senhor Juarez Gomes Branquinhos Boa noite a todos aqui presentes a todos os vereadores aqui presentes é com muita honra que eu recebo essa homenagem aqui hoje em nome de todos os líderes comunitários e estamos aí para representar os líderes comunitários o sindicato rural e o que precisar da gente estamos dispostos a fazer o que for preciso boa noite a todos convida o que é o que é convido agora o vereador Hilton de Aguiar para fazer a entrega da comenda líder comunitário do ano de 2011 a senhora foi presidente foi presidente do conselho de moradores do bairro Maria Helena participou da inauguração das casas populares realizou diversas barraquinhas para arrecadar verbas para a comunidade sempre participante da vida da comunidade foi vice-presidente fiscal do conselho agora retornando como presidente deste no ano de 2010 Almerinda é um exemplo de líder comunitária sendo o elo entre legislativo e comunidade e por este motivo recebe nesta noite a comenda de líder comunitário do ano de 2011 Boa noite a todos boa noite aos seus vereadores pastor gente com muita alegria que estou aqui hoje recebendo a sua homenagem em nome da minha comunidade do bairro Maria Helena que muito tempo lutado por aquele bairro mas ainda falta muita coisa gente pode olhar mais para o nosso lado o Hilton que sabe está ajudando a gente lá dando muita força o Geraldinho já esteve lá também então nós temos que resolver aqueles problemas lá vou continuar sempre cobrando muito obrigada a todos e do agora o vereador Milton Donizete para fazer a entrega da comenda líder comunitário do ano a senhora Célia Maria Batista Célia Maria Batista nasceu na cidade de Pitangui é presidente do bairro São Caetano desde 1999 atualmente trabalha como agente comunitário de saúde no bairro Lagoa dos Mandarins desde que assumiu a presidência do bairro está na luta por melhorias na comunidade não mede esforços para ajudar a todos do bairro e nunca se curvou diante dos problemas enfrentados pelos moradores e por este motivo recebe nesta noite a comenda líder comunitário do ano de 2011 a senhora Célia Maria Batista 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 boa noite a todos aqui presentes eu só quero dizer uma pequena coisa quando a gente sonha Quando a gente tem ideais E principalmente quando a gente tem amigos E amigos de verdade, assim como eu tenho É que dá força para a gente continuar essa jornada Eu agradeço a todos que estão aqui presentes E quero dizer que a gente está sempre aqui para somar E eu fico... Não tem palavras, mas eu posso dizer que Essa homenagem é um prêmio de saber Que você está somando e que você está sendo reconhecido Isso não tem nada, nada que pague isso Convido agora o vereador presidente da Câmara, Pastor Paulo César Para fazer a entrega da comenda Líder Comunitário do ano de 2011 Ao senhor Evilécio José Canedo Evilécio José Canedo É mais conhecido como Queque É morador do bairro Rancho Alegre É comerciante há 12 anos no bairro Líder e representante do Rancho Alegre há dois anos E foi secretário no último mandato Sempre muito presente nas ações do bairro E ajudando as pessoas carentes Transporta os mais necessitados Para hospitais e postos de saúde É por seu cuidado com os moradores do bairro Que recebe nesta noite A comenda Líder Comunitário do ano de 2011 Evilécio José Canedo O Queque Come to the Hotel California Such a lovely place Such a lovely place Such a lovely place Come to the Hotel California What a nice surprise What a nice surprise Drink your other voice Boa noite a todos Eu quero agradecer a todos que estão presentes Vereador todo Especialmente ao pastor que acolheu nós No bairro Rancho Alegre E está ajudando nós na medida possível E tem muita coisa para ajudar ainda Para olhar para nós E muito obrigado Agradeço a todos Convido agora o vereador Roberto Bento Para fazer a entrega da comenda Líder Comunitário do ano Ao senhor Adonel Cristiano Silvio Adonel Cristiano Silvio É conhecido carinhosamente como Adonel Carvão E é natural de Pedra do Indaiá Reside há 30 anos em Divinópolis Sempre preocupado com a comunidade Iniciou seus trabalhos como presidente da Associação de Moradores do bairro Tietê Nos anos de 2008 e 2009 Buscou melhorias para o bairro E conseguiu Junto à comunidade Realizou grande parte dos trabalhos É por este motivo Que recebe nesta noite A comenda Líder Comunitário do ano de 2011 O senhor Adonel Cristiano Silvio Boa noite a todos Eu tenho muito o que agradecer aqui ao Roberto Bento Por essa homenagem que ele está fazendo a mim aqui E a todos que estão aqui presentes Que estão também me homenageando Eu também né Então mais eu tenho a população do bar Tietê De todo o Divinópolis que me ajudaram Que estou até aqui Muito obrigado Boa noite a todos Convido agora o vereador Rodson do Zé Milton Para fazer a entrega da comenda Líder Comunitário do ano de 2011 A senhora Francisca Teodoro do Carmo Pereira Francisca Teodoro do Carmo Pereira É funcionária pública estadual Tem 52 anos É casada E mora no bairro Afonso Pena Francisca desenvolve várias atividades voluntárias Faz parte da Pastoral da Criança É voluntária na Vila Vicentina Ajuda na liturgia e no coral da Igreja de São Sebastião É também membro do Conselho Distrital de Saúde Como delegada titular Dentre várias outras atribuições Também está sempre disposta a ajudar o próximo São por estes motivos que recebe nesta noite A comenda Líder Comunitário do ano de 2011 A senhora Francisca Teodoro do Carmo Pereira A senhora Francisca Teodoro do Carmo Pereira A senhora Francisca Teodoro do Carmo Pereira Eu não estaria aqui neste momento Queria agradecer a minha família Que sempre me acompanha Aos meus amigos dos bairros Afonso Pena e Santa Clara E aos vereadores aqui presentes Queria agradecer a você, Rodos Por esta homenagem Muito obrigada Você é uma pessoa muito especial Uma pessoa do nosso coração Que Deus te abençoe e abençoe a todos os presentes Obrigada E aí Certo de que justas homenagens foram prestadas nesta noite, concluímos aqui a nossa participação neste cerimonial e convidamos o presidente da Câmara de Divinópolis, o excelentíssimo senhor vereador pastor Paulo César, para que faça o encerramento oficial dos trabalhos. Muito obrigado. Nós queremos, mais uma vez, parabenizar a todos os líderes comunitários de 2011 e queremos reinterar aqui o pedido que a maioria deles deixou nesta tribuna, que não só os vereadores que já têm feito muito, têm lutado por todas as regiões desta cidade, somando esforços aos líderes comunitários, mas que o Poder Executivo esteja sempre pronto a ouvir os líderes comunitários. Queremos aqui fazer uma menção especial, se me permite, a dona Ivone, presidente da Famba Acorde, de fazer aqui a lembrança de uma pessoa querida, um líder comunitário que partiu há pouco, que foi o Marconi, que foi, sem dúvida, um grande amigo, companheiro, um grande líder, que lutou principalmente pelaquela região lá do Icaraí, Icaraí II, aquela região. Faço aqui a lembrança, a memória desse líder comunitário que já não está mais conosco. Quero dizer mais uma vez aos senhores líderes comunitários que o trabalho de vocês não é em vão. Ainda que alguns não recebam a devida gratidão, merecimento ou recompensa por todos os esforços, por todo o trabalho que os senhores desenvolvem, prestam nas suas comunidades, quero dizer que o trabalho dos senhores é um trabalho importante, se chegamos, estamos prestes a completar os 100 anos de Vinópolis, com certeza, se chegamos onde chegamos, muito se deve pelo empenho, pela dedicação, a luta de cada um dos senhores no dia a dia. Por isso, recebam mais uma vez os parabéns dos três vereadores desta casa, nesta homenagem que fazemos aos senhores e senhoras nesta noite. Queremos agradecer os servidores desta casa, queremos agradecer os membros da imprensa, e a todos que pacientemente, desde a tarde, estiveram conosco aguardando este momento. Nosso muito obrigado pela presença de todos, aqueles que nos visitaram, que Deus possa abençoar a todos, tenham todos uma boa noite, está encerrada a nossa sessão. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL